Me ajude a fazer um tratamento dentário. O link da vaquinha e das minhas contas estão na descrição do vídeo. E aí família, sejam bem-vindos! Que grande prazer estar aqui com você mais uma vez. Hoje é segunda-feira e como prometi pra vocês, toda segunda-feira vai ter reação de rap aqui. E eu quero reagir a um rap que foi lançado pelos 7 minutos, Goku e Vegeta. Mande aqui nos comentários sugestões pros próximos vídeos. Então chega de enrolação. E vamos lá! Bora! Será que ficou bom? Já fez mais um hit. Ó, voz de criança. M.B. Nossa, agora tá me dando até uma emoção aqui, meu. Que saudade do Droga Ball Super. Sete minutos. Sete. Homem mais forte do universo. Quanto mais duro eu treinar. Bom! M.B. M.B. Diga quem pode me parar. Vou lutar. Meu orgulho sempre esteve. Acima do peito muitas vezes. Grande, bendito. Oito antes deles me disseram. Que essa personalidade ia mudar. Oi, eu sou o Goku. O ser mais forte de todos sempre foi minha meta. O líder dos guerreiros é um defensor da terra. Treinando pra poder, aumenta meu poder Meu compromisso é sempre vencer Eles juntem as esferas, treinem poeiras e eras E me enfrentem achando que eu serei o perdedor Minhas lutas são como guerras e no fim de todas elas Eu venço, pois meu instinto é superior Nesse torneio do poder, nós não podemos perder O destino está em nossas mãos, esse é o caminho Saudade NÃO NÃO Meu orgulho e meu poder são muito mais de oito mil Meu coração é puro Pura maldade Só eu sei pelo que passei pra acabar assim Só por mim que eu luto Não pela humanidade Foi assim que eu me tornei um Deus super saiyajin Quando for a hora eu vou lutar, gritar, Kamehameha Não me importo de morrer se vou fazendo o que é certo Eu sou o Cucu, homem mais forte do universo Você não me conhece, então não me teste E pra quem se mete, Final Flash Sabe que pra mim vocês não passam de insetos Eu sou o verdadeiro homem mais forte do universo Eu sou o Cucu, homem mais forte do universo Ah, meu! Eu sou o Cucu Eu sou o Cucu Eu sou o Cucu Eu sou o Cucu Depende somente de mim E eu vou Provar que eu tô certo Porque eu sou O homem mais forte do universo Yeah, Yeah, Oh 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 Asser Acima do peito muitas vezes Oito antes deles me disserem Que essa personalidade já muda Quando for a hora eu vou lutar Gritar Kamehameha Não me importa onde morrer Se for fazendo o que é certo Eu sou Goku, homem mais forte do universo Você não me conhece, então não me teste E pra quem se mete Final Flash Saiba que pra mim vocês não passam de insetos Eu sou o verdadeiro homem mais forte do universo Oh, cara Acabou o rap, mano Cara Chorei aqui, mano Não rir de mim, cara Eu me emocionei aqui, ó Meu Que momentos lindos que eu passei com vocês Aqui no canal Quando eu fazia a reação de Dragon Ball E poder reagir a esse rap aí Do Goku e Vegeta, cara Me emocionei, cara Como foi bom esses momentos que eu passei com vocês Aqui no canal, reagindo Aos episódios toda semana A gente ansioso para ver os episódios, cara Me emocionei Que foram momentos bons Que eu passei Passei contigo Parabéns 7 Minutos pelo rap fantástico Me fez me emocionar E eu quero te convidar a você Estar comigo, sabe Eu estou fazendo um vídeo aqui Trazendo poucas visualizações Mas não me abandona, gente Estou fazendo vídeos novos aqui Espero muito que vocês gostem Eu me emocionei Eu pá Dragon Ball é demais Parabéns 7 Minutos Vocês me fizeram me emocionar e chorar nesse rap Muito bom Espero que você tenha gostado desse vídeo Deixa seu like E me mande aqui nos comentários sugestões de temas Tem vários temas que eu quero dar minha opinião Quero fazer Entendeu? Lembrando que segunda-feira é o dia do react de rap aqui Tá certo? Tenha uma ótima semana Amo vocês E até a próxima Tchau